Como é que é, Maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de FIFA 17 The Journey, onde estamos na carreira do Alex Hunter. Verificámos no último episódio, amiguinhos, que o Garrett Walker não está com a melhor das intenções, porque sendo um amigo de infância que nós temos... Aquilo não são twitters que se metam, Zez, olhem ali. É bom ver o Hunter a ser titular no Championship. Talvez seja mais o nível dele do que a Premier League. Como é que é possível, meu? Bom, eu estou mortinho para nos darmos cara a cara com ele para ver o que é que vai acontecer. Bom, amiguinhos, em termos de tabela, estamos em 4º lugar. Eu, se não me engano, a zona de promoção há de ser o 1º e 2º lugar. Vamos ter que ganhar ao Norwich ou ao Birmingham. E vamos ver como é que a correção se vai safar. No último jogo jogámos contra o Fulham. E vamos arrancar, ver o que é que se vai passar. Eu não sei porquê. Wolves. Vamos jogar contra o Wolves agora. Eu não sei porquê, mas estou com a ideia que, chegando a Janeiro, o nosso regresso para o Manchester é mais do que certo. Será? Não faço ideia. Bom, amiguinhos, vamos arrancar. Vamos jogar às 3 da tarde. O tempo está no lado. Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês tenham deixado nesta série e em mais séries no canal. Quero ver se arranco também com o meu Ultimate Team. Quero ver se gravo um videozinho do ProClub, se com a Malta a jogar. Zez, quero ver se faço tanta coisa. Entretanto, estão para aí a arrebentar jogos novos e séries novas também que vão sair no canal com jogos novos. Vamos ver o que é que o Rickzão vai arranjar para aí no canal nos próximos tempos. Bora, vamos arrancar. E, Zez, há jogos que lhe correm melhor. Há outros jogos que... Ui, está frio, Zez. Já, estamos a chegar a... Começo, estamos a chegar a... 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 Aliás, estamos a chegar a um inverno já. Viram a minha respiração? Ah, ah. Há uma malta já de manhã comprida a jogar ou não? Não, acho que não. Bora. Vamos embora. Vamos procurar o nosso espaço daquela forma que o Rick Chaves habituou. Aí, Zez, ele respirar faz o fundo. Está brutal, meu. Lindo, meu. Isso, não perde. Não perde. Diamé. Não perde, Diamé. Caiam aí em cima. Caiam, 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 caiam. Ah, vou fechar aqui. Calma. Bom, vamos manter a calma. Vamos ver como é que o nosso Hunter reage a estas temperaturas um bocadinho mais para o frio. Vocês veem que quando eles respiram, sai assim uma bufarada de fumo. Está muito fixo isso, não está, amiguinho? Vamos tentar fazer dois guinhos neste episódio. Será que eu vou conseguir? Não faço ideia. Bora. Ganha? Isso, mais ou menos. Mal passo. What? Tipo, foi um lance espotado no ar, meu. Foi um lance espotado no... Ai, a sério? A equipa hoje não está ganhando coisa, meu. Ai, é para... Olha o bafo que fica. É, mano, parece que são os gajos a arrancar o fundo, meu. Parece um pê-bap, meu. Fica meio estranho porque o bafo é igual para todos. Bora. Isso. Isso. Ah, Rick. Estamos a escar a GK, meu. Finta toda a gente, hein? Isso. Bora, aí está o Rick já assistindo. Não perde, não perde, não perde a bola aí. Bem jogado. Bem. Ai, Zé, como é que é mal o pedido de passe? Consegues-me explicar à gente? Ele é que pôs mal o passe, não é? Vocês sabem que tudo isso em FIFO, Rick. A culpa é sempre deles, é. Sempre deles. Não há hipótese. É como o cliente. O cliente tem sempre razão, não é? Não é isso que costumo dizer. Aqui a culpa é sempre dos jogadores. Quando é minha, eu também admito. E vocês sabem disso, não é, amiguinhos? Bora, bora, bora. Cá em cima. Fecha, fecha, equipa. Fecha. Fecha, fecha. Ah, sou o árbitro. Deixe chegar à bola, sou o árbitro. Não esteja constantemente a parar o jogo, meu. Toma. Tira. Complicado. Não estás às ocas deste jogo? 22 minutos de jogo passados e ainda não surgiu nada. E a equipa adversária continua a manter a pressão. Ui. Vem, vem. Isso. Oh, meu Deus. Mais estes carrinhos deixe chegar às vezes. Vem. Vem metida. 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 É Alex Hunter. Mete, mete e depois pede, rico. Mete e depois pede. Não queiras só estar naquela coisa da assistência. Tenho corrido bem nos últimos jogos, mas pode não correr bem neste. Não estejas só na cena da assistência. Mete no pé e depois então pedes. Passa em profundidade. Quando tu estás a entrar, não é, ricozão? Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Vem metido. É isso mesmo. Oh, que fraco, Zé. Que fraco, meu. Um lance tão bonito, rico. O homem recebeu de peito e quisesse ser ansioso de logo a chutar. Lance fraco, meu. Não foi, miguinhos. É mesmo fraco. Mas dá para fazer coisas tão bonitas neste vídeo, irmão. Dá para fazer. Principalmente o próprio clube, quando vocês estão a jogar com amigos. É brutal, Zé. Equipa. É até aqui. É isso. Vai. Pode expor. É até aqui. Ah, sério? Como é que é mal pedido o passo? O passo nem foi para mim, Zé. O passo nem foi para mim. Olá. Olá. Quem é aquele? Ah, bem. Bem jogado, miúdo. Bem jogado. Bem jogado. Tivemos ali uma oportunidade ou duas, não, miguinhos? Temos de ganhar este jogo, mano. Temos de pôr o Newcastle na zona de promoção. Abre. Isso. Bem. Isso. Não perde aí. Não perde aí. Não perde. Não perde. Não perde. Força. Bora, diamé. Bora, diamé. Bora, diamé. Bora, diamé. Bem, vamos para a segunda parte. Pode ser que na segunda parte as coisas corromilhão. No jogo passado, demos um 3 a 0 ou algo do género, meu. Fizemos duas assistências e marcámos um golo. O que me parece positivo. Ah, e vocês estão a ver que agora estamos com mais dificuldade. Por isso, eu não vou me pôr em avarias de subir a dificuldade, nem nada disso. Para depois não consigo trazer jogos como deve ser para os episódios, não é, amiguinhos? Bora. Aí. Ah, e se tu tiras essa galera ali? Cuidado, cuidado. Olha com o homem ali. Bora. Tira. Bem. Aí. Aí. Bem, 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 equipe. Porção boa, porção boa, porção boa, porção boa. Bora. Ah, não perde tempo, meu. Estou a ganhar, ou que tu quer mais tempo? Toma. Mete. Vai, Henrique. Vai, Henriquezão. Não perde aí, Diame. Não perde, Diame. Eu estou sempre a falar bem em ti, meu. Sério? Não perde, Diame. Fecha. Fecha. Olha, 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 olha o homem fugir. Tira. Bem visto. Bem visto. Não tiraste, mas atrapalhaste. Os gajos fogem. Os tremes deste, deste, deste Wolves. Caralho, não é? O que? Mete aqui. Mete aqui. Ui. Bora. Bora. É isso. Ah. Foi um bom passo, meu. E um mau pedido, meu. Ah. Ai, 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 ai. Bom timing, gente. E o gajos ainda volta atrás para me desafiar, é sério? Bem, miúdo. Bem, miúdo. Bem. Ah, fiquei preso. Ah. Sorry. Sorry. Sorry, guys. Sorry, 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 sorry. Bem, nossa. Isso. Isso. Oh. Como é que não complico? O coiso diz logo que não complico, meu. É tramado, meu. O treinador diz logo que não compliques. Não compliques. Eu estava à procura de espaço, era para estar, meu. Mas nós achamos que nunca estamos perto o suficiente. Queremos sempre dar mais um passinho. E depois a situação corre mal. Dez as altas. Mete aqui, mete aqui. Não é a minha. Neste cacho cai em baixo. Isso. Mete. Equipa. Agora digo eu. Não complica a equipa. Não complica a equipa. Bora. Os dois. Os dois em cima, meu. Sem linhas. Claro. Caiu logo em cima deles. Quem é que vai sair? Vai sair o Hayden. O Isaac Hayden. Que fiz uma assistência no jogo passado. E vai entrar o Sheik Chioti. O Zezokas, temos que marcar. Ligo lindo pelo menos. Sai. Bora. Bora. Isso. Arranca, Hunter. Tu tens speed. Arranca. Isso. Sai. Come on. Há sempre uma perna. Há sempre qualquer coisa. Um lance brutal individual do nosso Hunter. Foi lindo, Zez. Este lance. Só que depois nunca consegues finalizar. Meu, é incrível. Nunca finaliza. Mete aqui. É isso. Calma. Mete. Mete. Aí. É bem deles. Aqui a segurarem-me. Como é que é isto? Ih. Ih. Mal pedido de passe. Mal pedido de passe. Olha. Mete. Remato mesmo fracote, Zez. Esse pé esquerdo não dá como deve ser para nada. Ai. Remato mesmo fracote, Zez. Quem é que vai sair? Saímos nós? Olha. Saímos nós. Já estamos a ser substituídos. Grande barraca, Zez. Olha. Entrou o Oladjano. Entrou o Oladjano, Zez. Vamos substituídos, meu. Mas realmente, neste jogo mostramos um pouco o nosso cansaço. Mostramos que realmente neste jogo não estávamos assim em grande forma, como vocês viram. Bom. Vamos simular o resto do encontro. Para termos a noção se a equipa ganhou ou perdeu. Ou isto vai ficar assim? Não vai ficar assim, vai? Ok. Simular o resto do encontro. Vamos embora. Diz-me quanto é que ficou. 0 a 0. Bom. Um empate. Arrancámos um pontinho, meu. Não foi nada de especial. Deixa-me ver como é que ficou. Deixa-me ver como é que ficou. Birmingham ganhou. E quais eram os outros? Como é que está? Norwich. Empatou. O Norwich empatou com o Cardiff. Ah, Zez. Vai ser complicado a gente conseguir ir até lá acima. Vamos ter que apanhar um dos dois, não é? Num próximo jogo. Bom, vamos. Vamos seguir. Não gostei muito de ser substituído. Para sermos muito sinceros. Ui! 3 pontos. Nice. Ok. O que é que nós temos para fazer? As cenas azul é o que nós já temos, não é? Ok. O que é que ias fazer? Físico. O lançamento longo, não. Vamos, talvez, optar aqui por fluxo de energia ou sprint para aumentar a velocidade máxima. Ou aceleração. Eu acho que vou pôr no sprint, Zez. Já. Vou pôr no sprint. Isto dá no final do encontro. Este aumenta a característica, aumenta a rapidez com que atinge a tua velocidade máxima. Ok. Vamos comprar a sprint, que é muito importante. Eu fiz o mesmo, por acaso, do ProClub. Por isso é que eu, nos episódios passados, não estava a gastar os pontos de atributo. Se o Alex Hunter já era rápido, vai ser muito mais agora com este investimento na velocidade. Para me livrar dos avançados, ou às vezes quando recaio ali um pouco para as laterais do campo e faço um bocado ali em função do extremo. O impacto não é mau, Newcastle. Mas vamos lá ganhar, sim. O Aroni Itam diz, pensava que o Hunter era suposto de ter um grande talento em potência, mas não vi nada disso hoje. Ah, vai-te lixar, Zé. Vai-te lixar, mano. Estes cais sabem a falar. Jogar à bola não é para eles. Dia de treino. Bom, vamos fazer um dia de treinozinho do remate e vou-vos trazer mais um joguinho a seguir. Neste trago de dois jogos. E vamos lá ver como é que o Rickson se vai safar no próximo jogo, agora com esta nova cena do sprint, a dar arrancadas que até marca a relva. O que é o que faz grandes jogadores e grandes equipes. E assim, eu pedi isto de vocês hoje. Ok. Vamos embora, então. Bora, 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 bora. Quando as oportunidades aparecerem é BOOM, não é? BOOM! BOOM! Oh, isto é lindo, Zé. Cor de boé. Vou tentar meter um sem efeito. Oh, entrou na mesma, oh cara. Mas, bem efeito, olha ali. Ele não apanha um, olha ali. Claro, meu. Não apanha um, Zé. Há mesmo num cantinho todas, não é? Olha para isto. Ai, Zé, até bates no gongo. E deste lado também entram? Também entram, Zé. Também entram. E deste lado aqui também entram? No posto, caraças. Bem. Aqui é fácil, meu. Mas depois em campo não consigo lá meter estas bolas, meu. Como é que é possível? Não consigo lá meter estas bolas. Ai, Zé. Tu estás a reventar, não estás, Rick? Ai, oh guarda-redes. Estás só a fazer volume aí, não é? Guarda-redes. Olha, estás a falar mal dele. Já defendeu a bola só para não teres a mania, não é, Rick? Bom, vamos fazer o próximo treino. Usa os remates em chapéu para bater os guarda-redes. Este curto também. Bora. Vamos fazer remates em chapéu. Para bater o guarda-redes. E siga. Bora, 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 bora. Deixa eu ver como é que o Rickson se vai safar. Lá mesmo dentro, na mústia. Ha, ha. Isso aí pode. Ah, não tens hipótese. Podes vir até se tivesse asas. Ui, muito... Ai, ai, Zé. Tem que ser logo que ele chegue a ser muito perto do seu cabrão. Estás com o deixar vir, mas não podes deixar vir muito. Senão depois também te corta a cena. Bom trabalho. Gênero. Aqui não tens hipótese. Esquece isso. Cai lá mesmo dentro. Bora. Olha lá. Isso aí pode, Zé. Ai, é linda esta, Zé. Esta foi linda. Ha, ha, ha. Bem que ele se estica, não é? Bem que ele se estica. Bom, fizemos mais um treino excelente, a minha opinião. Se calhar o que eu vou começar a fazer é simular os treinos. Será? Só que eu acho que se for simular os treinos, nem sempre tiro notas boas. Viram o massacre que o Rickson levou nos treinos do episódio passado a jogar à rabia? Ai, abelhó. Descocer assim, coméu. Meus amigos, um bom domingo para vocês, antes de mais, que este é o primeiro vídeo em princípio que está a sair hoje. Para aqueles que me vão matar já a cabeça a dizer, Rick, onde é que está o GTA? O GTA, eu tenho que jogar em off, ok? Tenho que jogar em off. Vou jogar logo à noite, quando eu saí do trabalho às luzes da manhã. Tenho que jogar em off para passar aquela parte da conquista da cidade. Porquê? Porque o jogo deve estar mesmo, mesmo quase a acabar. E o nosso Alexander, o que é que se vai passar com a vida dele? Zés, temos que fazer um bom jogo agora. Eu tenho a impressão que temos que fazer mesmo um bom jogo. Aliás, tu tens que fazer sempre um bom jogo. Bora. Vamos jogar contra o Notting Forest. Notting Forest. Zés, não vejo a altura de regressar ao United, meu. Quando é que vai ser o nosso regresso ao United? Quando é que vai ser o nosso confronto cara a cara com o Walker, que tem uma mania do caraças? O Walker está mesmo maniente, não? Está mesmo aquele tipo de pessoa que o Rick não se identifica, Zés. Falta de humildade, arrogância. Epá, dizer que ele tem mania que é o melhor de todos é a falta de humildade que ele demonstra. Vocês viram isso naquele vídeo que o nosso Hunter estava a ver no telemóvel. Do Walker a responder à jornalista a dizer que ele era o melhor e que se os meus companheiros de equipa fossem mais a ver como é que se marca gols é que era. Uma arrogância. Bom, bora. Vamos ver. Vamos ver como é que o Rickson se faz safar. e o Rickson agora tem novo sprint. Olha, é só pôr, Zé. É só pôr. Ah, como é que faço, Rick? Já começas mal, não é, Rick? Já começas mal paqueraças a pedir mais bolas. Não podes perder este jogo, não é? Sabes isso? Tirem, Zé. Ora! Isso! Ai, miúdo! Oi, linda! Passais por ele, mas a bola ficou para trás. É isso que me deu uma fintinha de vez em quando, Rick. É isso que me deu uma fintinha de vez em quando. Era a bola para um lado e ias buscar a bola pelo outro. Sei que era, não é? Vem jogar. Oi, é sério que fazem uma recessão dessas, Rick? Vem! Espera aí que já me apanham. Espera aí. Ah, Rick, puxão, Rick. Puxão, Rick. Puxão, Rick. Puxão, Rick. Hoje, tudo vai ser só jogos assim. No anterior, até fomos substituídos. Hoje, lá, vocês vão. Já lembraram o que era ser substituído. Bem, jogado. Bom, mas eu vou marcar um gol. Mas este jogo tem que ser. Vou ter que marcar um gol. Também estou um bocado ansioso para querer experimentar a corrida do nosso locker. Coisa que também não está a ajudar muito. Ah, a série que foi estudar um bocante. Estou mesmo a ver quando é que vai surgir em um golinhos. De certeza, é absoluto. Ah! Isso! É isso. Olha, isso é o Ronaldo Sexto, está o quê? Parece o Ronaldo Sexto, não? Aí, olha aí, equipa. O que é isso? Aí, olha, eu vou arrancar. Aí, as EPS faz atrasado a tirar. Olha. Ai, mãezinha, tu nunca consegues, meu. Porra, meu. Os gajos defendem para queraças os meus rebates colocados, meu. É demais. Bora, mete aqui. O que é isso? Já vi tudo. Os gajos defendem, boé, sempre os meus rebates colocados. Nunca consigo um remato bacana, Zez. Cuidado com o homem ali a entrar, Zez. Aí, que mau timing. Já. Mal desarme. Estás a meter o pé da posse. Mas tem que arriscar mais também, Zez. Que não arrisca. Não pedis que eu não posso só tentar fazer também cortezinhos que sejam perfeitos e não sei o quê, né? Mete aqui, Zez. Ah, vais perder aí a bola, né? Vai. Aí, olha o público. O público a puxar pelo Nottingham Forest. Nottingham Forest. É incrível a equipa. Olha aqui. Vem. Puta. Fraco o remato, meu. Fraco. Fraco, Hunter. Tem nada a ver com os rematos que eu faço no treino. É um barato esquisito, né? Bora. Isso. Ah, peraí que já me apanhas. Toma. Ah, Zez. Botei-me uma perna. A sério. Não estás com muita sorte hoje, né, riquezão? Não tomei-me sem sorte, amiguinhos. Bora. Aí, Zez. Vocês tiram essa bola ali. Acreditem. Ah, meu Deus. Ui, ui, ui. Ai, o remato de Deus, Zez. Parecia o rico a remontar. Remato fraquíssimo. Eu não podia. Cuidado. Vem. Nossa. Cai. Bora. Aí, vocês é só tirar a bola em um tê, Zez. É tão lindo. E tão fácil, Zez. Calma. Eu ando aqui no campo. De um lado para o outro, às peras, Zez. Vocês tirem essa... Focam dessa bola, meu. Mete. Ui, ui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que os homens estão a crescer. Não deixa. Complicado isto. Está complicado. Zez, mete aqui. Aqui, 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 aqui. 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 Ah. Boa. Tempo para que era aças a pedir, meu. Sério? Ora. Isso. Bora, miúdo. Isso. Bem. Vou entrar. Bão pedido de passo, é. Bão pedido de passo, é. Sempre o bom pedido de passo. Sou treinador. Deixe. Isso. Bora, nossa. Ah, vocês. Quero. Isso. 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 Tempo para que ir atrás, desarmar, também. Tempo que ir dar a ajuda a isto, cara. Vou até que me fazer como mede ofensivo. Sou avançado. Mas tenho que vir atrás, fazer desarmo de bolas. Eles, por acaso, a jornalista, no episódio passado, fez referência a isso, meu. Que eu fiz boeda de desarmes. Quem é que entrou? Nem vi. Não interessa. Fiz boeda de desarmes, meu. Desarmes até... Tipo... Ah. Fuck. Estava mesmo convencido que ia fazer este desarmo. Bora. Ai, ai, ai. A Zez, para onde é que a bola foi para eles, meu. Que sorte, meu. Que sorte, Zez. Bora, equipa. É só meter o pé. Olha, 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 olha. É o reunido deles? Ai, ai, ai. Que a situação está complexa. Olha, olha. Tens-lhe um homem. Tens-lhe um homem. Cheque-te. Até aqui, Zez. Oh, raza. Vocês, para mim, que se envolvam o meu voto de Zez. Isso. Devias ter pedido, Zez. Devias ter pedido, mas era muito cedo para pedir, meu. Isso. Oh, Zez. Como é que é mau pedido se alguém fez o passo para mim, meu. Era tão lindo e tão fácil aquele passo, meu. Tens-lhe marcar um gol, Zez. O jogo passado empatámos, não vais poder... E aqui está o golpe. Ah, é muito bom para o jogador, Zez. Aí, a guarda-redes. Sério? O que está-se a passar com vocês hoje, equipa? Toma. Isso. Vem. Vem, jogado, meu. Sai daí. Sai. Sai. Sai daí. Ah, rio. Come on. Pensa as pontapés na relva, meu. Por isso é que eu, às vezes, prefiro mais colocar colocadas. Como é que é possível este arremate tão frouxo, meu? Beguinhos, mas também temos de ter consciência. Estamos a falar de um jogador com um alvaro de 67 ou 68, né? Ainda tem muito que evoluir o nosso Hunter. Ah, houve uma coisa que me disseram. Já não sei se foi o Silvio que me disse ou o TAC me disse que quando eu acabar o modo carreira com o Hunter, digamos, esta série, quando terminar, eu vou ficar com esta carta no meu último time. Igualzinha como eu a criei. E vai ficar no clube onde eu escolhi. Neste caso, há de ser Manchester, né? Aí, Zé, se tu metes ali, ali, mano. Ah, bem jogado, meu. O que é que, enfim, Zé, é um passo como deve ser, Zé? Bora. Ah, rio. Tu não consegues passar ali pelo coisa, né? Pelo Renato Sancho, Zé? Eu sei que não é o Renato Sancho, mas parece-me ser ele, Zé. Tu não consegues passar pelo Renato Sancho, meu. Vem cá, Renato. E dá-me balho. E dá-me balho. E dá-me balho. Este Renato Sancho tira por cima, meu. Estou entalado, Zé. Já ajudou? Vem. Ah, é só um bocadinho de sorte, meu. Olha, 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 bem jogado. Bora. Ah, bem jogado. Hunter. O que é que pôr para ti, eu sei. Aí, a outra entrar do outro lado, meu. Não percas aí, vai chegar. O que é que, Zé? O que é que, Zé? Devia ter posto o Diame que estava a entrar, meu. Come on! Não consegui. Tanto speed que tu tens, que nem conseguiste lá chegar. Vai, bora, 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 bora. Mete aqui. Queres? Isso, vai jogar. Bora. Só para deitares. Zé por cima por cima Zé por cima era tão fácil e tão lindo meu eu entrar mete que é gol mete que é gol eu estou sozinho que graças Zé sério olha oh my god eu não acreditaste eu não acreditaste mais outro empate sério ah que é que foi senhor árbitro eu não acreditei nisto isso ah puxão futa 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 não consigo sair dali não é bora bora consegues pular em cima não é melhor não pedi que eu não vais conseguir pôr não vais conseguir pôr eu já sabia que eu não pedi mesmo assim foste pôr eu não pedi mesmo assim foste pôr foi incrível a equipa hoje não me estás lá mas não me guinho bora bora ah mete ah Zé este Renato Sanches meu come on meu o que é este Renato Sanches que o gajo não deixei chegar à bola Zé é lixado meu que puta velho o homem é mesmo é desse meu vamos arrancar mais um ponto meu caralho não estás a conseguir cumprir objetivos deixa lá ver o que é que fizemos para aqui 70 passos completos 7 passos completados 7 70% dos passos ah olha para isto 3 para fora meu 3 para fora come on guys pois os remates são um boeda frouxo não consigo dar mesmo bom vamos avançar ah ai está complicado para processar aquele vídeo de Forza meu e o tu tu és mesmo troll pois isso vai ser com qualidade má Zé está a processar há uma hora e ele não está público vai acabar a processar público com aquela qualidade fraquinha nem sequer a 60 fps pois vai processar enquanto está a público e o vídeo vai ser daqui a 7 minutos é que é possível bom 69 overall Zé temos muito que evoluir temos muito que evoluir bom amiguinhos vamos avançar e vamos dar por encerrado o episodio de hoje hoje vamos ter mais um episodio com o nosso Alex Hunter vamos ter Forza provavelmente que eu ainda não gravei mas ainda vou gravar e depois logo se vê bom amiguinhos obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês tenham deixado nesta série aliás eu vou ler os tweets que eu gosto de sempre ler os tweets Hunter és um goleador certo e que tal marcares mais uns quantos para ver se conseguimos ganhar vai te lixar o Isaac conhece de algum lado o Darius Mirzai tudo empatado o Alex Hunter não conseguiu marcar gol da vitória desta vez vou ser simpático desta vez estás a perder a diversão toda vai te lixar este gajo é um merdas do cara bom amiguinhos antes de terem embora likes é maravilhoso adicionem os favoritos possível e vemos-nos no próximo episódio com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado tchau